A experiência de Ivoninho foi de muita valia para contribuir na transmissão e, enfim, a Paraisense sai com essa vitória. Aqui conosco está o professor Demóxis, que é ali de retiro. No segundo tempo, a equipe de retiro pressionou um pouco mais, a Paraisense, como já tinha feito o placar no primeiro tempo, recuou um pouco mais. As substituições ali de Queleu fez com que a Paraisense se segurasse um pouco mais no setor defensivo e Demóxis foi o responsável por organizar ali atrás as jogadas de bola, principalmente pela direita. Minha visão ali durante a transmissão com o Ed, um lateral muito bom. Teve algumas intervenções providenciais de Traia, melhor jogador em campo na Paraisense e a retiro teve dificuldades, portanto, na conclusão do gol. Chegou, apertou, mas das poucas oportunidades de grande perigo de retiro, esbarrou no goleiro Rafael. Pessoal de retiro está na escuta? Consegue ouvir a gente aí agora? Demóxis? Tranquilão, tranquilão, tranquilão. Agora deu certo. Valeu, valeu. Então, Zé Bondeza conosco aqui, zagueirão da seleção de retiro e também o Demóxis. Falamos aqui, aguardando o retorno do pessoal da técnica aqui, nosso amigo Fábio, regularizando o som. E, enquanto isso, parece que talvez vocês estivessem nos ouvindo durante esse tempo aí. Mas, agora sim, a palavra é sua. Primeiro, cedo a palavra ao professor Demóxis sobre o que aconteceu nessa partida de retiro contra a Paraisense, o que dificultou para vocês aí jogando em casa. Estava tranquilo, a classificação já garantida, mas seria importante, diante da torcida, essa vitória. Qual a visão de vocês sobre esse jogo? Traz para nós aí, professor, com sua experiência. Boa tarde, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, obrigado a toda a cidade de São João do Paraíso, boa tarde a todos aí que acompanham, acompanham, todos os espectadores. Na verdade, sabemos que encontrar uma equipe bastante calificada, uma equipe bem organizada dentro de campo. Igual falava na entrevista com vocês, a nossa seleção de reformulação, e nessa reformulação a gente, muitas vezes, encontra algumas dificuldades. Muitas vezes, encontra algumas dificuldades, mas ao decorrer do trabalho, com certeza, as coisas vão melhorar, até porque a gente não pegamos uma equipe qualquer, né? Não tem uma equipe fraca nessa competição, para mim, todas as equipes são equipes difíceis, e o que igual você fez antes, né? A gente não soubeu aproveitar a jogada que nós possuímos para concluir esse gol, e isso foi a minha visão, né? Quando eu passei a jogar mais um bola lá para trás, e eu não guardo essa oportunidade de fazer o jogo quando tinha uma pessoa ali para colocar, né? Bola lá para ter, mas não mais um jogo tranquilo, se elas não estão de parada, estão de parada, e que Deus possa seguir. Abençoa você e vocês também, que vocês trabalham para a vida hoje aí. Adeu? Zé Bondeza, a questão da sua opinião com relação a essa partida, segue mesmo a mesma visão do professor? E a outra pergunta é sobre a questão do que eu disse aqui, dos gols da Paraisense ser de bola parada. O retiro tem essa dificuldade com a questão da estatura, ou é posicionamento, ou o que você traz como jogador de defesa dessa situação, do que você atribui? É, mas por uma qualidade dos jogadores, estatura dos jogadores da Paraisense, ou é de fato uma situação que precisa ser corrigida na seleção de retiro, a questão de bolas aéreas e parada também? Boa tarde, viu? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, né? Falamos sobre o jogo, é igual o que o professor falou, né? A gente criou muitas oportunidades, mas não conseguimos criar finalização, né? Sobre o time do São João, e a estatura do time do São João é muito alta. O jogo eu já tinha até comentado, os meninos, eu falei, ó pessoal, vão ficar ligados que o time só tem jogadores altos, né? A estatura do time de São João, pela estatura do time nosso, dá uma diferença muito grande. E eles souberam aproveitar isso, entendeu? A equipe de retiro começou o primeiro tempo perdendo 2x0, e aí houve essa pressão no segundo tempo, mas não com tanta efetividade, né? Você vê que a equipe da Paraisense recuou um pouco mais, mas parece que faltou mais acerto na finalização, né? Sem jogadas com tanto perigo, teve alguns chutes de fora da área, lembro aqui de uma defesa que teve de um chute de Ed, que foi lateral, que é lateral, jogada de... Mas aí teve poucas jogadas, por exemplo, de linha de fundo, de triangulação. O que que tá acontecendo com o retiro nesse fundamento, né? Que parece, na minha opinião, que tiveram essa dificuldade. Essa também foi uma deficiência dos jogos anteriores de retiro, né? Já tava classificado, já tinha aí duas vitórias, né? Então, o que que aconteceu nesse jogo, especificamente, com essa falta de fundamentos e da finalização? Assim, é igual o professor falou, né? O time tá reformulando. A maioria dos jogadores aí são das comunidades. Entendeu? Então, tá, tem uma reformulação na seleção. Poucos treinos. E você sabe, o time que tem poucos treinos fica complicado. Então, aos poucos, vai se encaixar. Ô, professor Demóx, foi falado aí com muita frequência essa questão da reformulação. Nós falamos durante a transmissão, gostaria que o professor desse esse... Falar sobre isso aqui no Papo de Crack, com relação da oportunidade que tá dando a nova geração, né? Nós falamos, inclusive, lá com o Vonin, que é um jogador experiente, já tem um bom tempo jogando com a camisa de retiro. Esse ano ele, né, não foi convocado, mas muito por conta dessa reformulação, trazendo a garotada, o jovem, trazendo a comunidade pra o futebol. O que o senhor fala sobre essa... a importância de reformular? Isso tem acontecido também em Salinas, né? Nós vimos isso em Salinas. Nós vimos isso, essa repaginada também em Berizal, né? Como professor do futebol, do esporte, o senhor que tá na área já há bastante tempo com relação a isso, o que pode falar da importância dessa reformulação, dessa juventude no futebol? Quando se trata de reformulação, né? Se trata de oportunidade, né? Porém, igual o Zé falou, o pessoal são da zona rural e não tem aquele dia-a-dia de treinamento, né? Tem essa dificuldade de treino. E o equipe que joga, que treina, que treina junto, né? Principalmente numa hora como essa de reformulação, a tendência é cada jogo melhorar. Então, eu como professor, né? O ano passado, a gente tinha esse grupo... Era Vaninho, Ginorão, enfim... Nós chegamos até o terceiro lugar, porque a gente treinava de segunda... Ah, se não tivesse jogo, era de segunda a domingo, os caras estavam treinando. Então, assim... Por isso que nós chegamos, nós chegamos no terceiro lugar. Já como está havendo essa reformulação, a gente tem que respeitar todos os critérios dessa reformulação. E entender que as rapaziadas são jovens, né? E que tem um trabalho muito brilhante pela frente, né? Que isso aí é um trabalho que vem a ser... Que vem a ter uma produtividade para o ano que vem, não para agora. Para agora, a gente vai entrar, mas não como se fosse só para entrar. Mas, em si, para entender, para que as pessoas entendam que tem jogadores na região, que tem também qualidade, né? Que pode ter as suas oportunidades, né? Eu via muito bem que vocês falavam que tem um garoto de 16 anos na seleção de vocês aí. Então, assim, isso aí é importante para a cidade, é importante para a garotada, é importante para a própria seleção também, né? Porque dá uma mudança na seleção, muda todo o procedimento da competição também. Então, assim, eu vejo isso mais como ter paciência, né? Ter tranquilidade, pensar em trabalhar cada vez mais. E no futuro tem uma seleção mais forte, uma seleção mais competitiva, uma seleção em busca de título, né? Porque sabemos que não é fácil, né? Como eu fiz agora há pouco, é difícil ser regional, não é fácil. E o mais é trabalhar, trabalhar. E, se Deus quiser, pensar primeiro em classificar e ir lá nos quatro lá e ver o que vai dar. Isso é a minha opinião. Demox, Fábio aqui. O pessoal na live ontem estava reparando que você tem um toque de bola aí bem apurado, um chute com efeito apurado. Eu queria que você falasse para a galera aí um pouquinho da carreira sua no futebol, onde você jogou aí, que tempo você passou. Explicar para nós um pouquinho aí. Que o pessoal até elogiou bastante. Falei, esse cara chuta diferenciado demais na bola, vim. Quem será esse aí? Na verdade, eu sou pernambucano, né? Sou natural de Recife. Eu saí de casa com 14 anos de idade. Meu primeiro clube foi central de Caruaru, né? Depois passei pelo Porto de Caruaru. Na sequência, com 19 anos, joguei dois anos no Boa Vista de Portugal. Retornei ao Brasil de novo. Tive passagem para o Sport, Nau, para o Santa Cruz. Portuguesa de Desporte. Joguei pelo Fortaleza também, pelo Ceará. Sergipe, né? Até agora há pouco eu cortei para Zé a Série C do Brasileiro, né? Jogando lá na Casa Xelada, no Campo do Hotel Paranaense, na Baixada, contra o Zé. Eu postei até a Zé agora há pouco o vídeo que eu tinha no YouTube. Então, assim, foi uma trajetória que foi tudo rápido, né? Foi tudo muito rápido. Eu saí do interior e fui 23 anos de carreira, né? 23 anos. Só passei três meses no junior e já subi com 16 anos de idade. Eu já era profissional já, enfim. E parei com 34 anos porque foi uma permissão de Deus, foi uma renúncia, né? Renunciei à bola. E por isso, quem dá uma diferencial é quando eu estou atuando porque eu me cuido também, igual eu oferei para vocês ontem, né? Me cuido, treino todos os dias. E a minha trajetória, para quem não me conhece, são esses poucos clubes porque foram muito clube, né? Foi 23 anos, né? Profissionalmente. Joguei no Bangu do Rio também. Joguei no Confiança do Sergipe. Na verdade, eu tenho nove títulos, né? Pernambucano, Sergipano, Paraibano, Tocantinense, segunda divisão do Pernambucano. Estou dizendo que são nove títulos que eu tenho. Graças a Deus. E sou feliz. Ô, Demox, uma pergunta aí. Pernambucano é acostumado a brocar e meter gol contra o Galo. Fez algum gol contra o Galo? Não, porque naquela época lá eu não joguei para cá, para Minas, não, entendeu? Naquela época eu não... Na verdade, naquela época, quando eu comecei, eu tinha 14 anos de idade. Para você ter ideia, quem tinha aquele celular que tinha aquela... Você sabe que aquele celular que era o tijolo, você lembra, né? Quem lembra aí? Sei, sei. É o Motorola, moto tijolo. Ô, Demox, finalizando, por que retiro? E a chegada em retiro, como se deu aí? Aí, Demox, chega lá. Aí, eu fui jogando brasiliense, né? É chegando brasiliense e eu parei, brasiliense. Aí, surgiu uma proposta para mim trabalhar no Luciano de Goiás. Se vocês puxarem, vocês vão ver aí. Eu sendo auxiliar técnico do Luciano de Goiás, profissionalmente. Aí, eu recebi uma proposta para Montes Claros pelo pai do Carl Jorge, o Carl Jorge que joga na Juventus hoje, o Carl Jorge da Juventus, que está na Juventus hoje, é meu amigo. Então, assim, ele lançou o convite para ir para Montes Claros. Chegando em Montes Claros, eu plantei um projeto em Montes Claros. E de Montes Claros, surgiu Montezuma. De Montezuma, aí surgiu o retiro. E aí, foi esse intercâmbio aí entre o pai do Carl Jorge, né? Que é o Jorge, que é muito meu amigo. Foi assim que nós chegamos até aqui, porque nós jogamos juntos lá em Pernambuco, lá pelo Santa Cruz, né? Pelo Porto de Caruaru e pelo Central do Caruaru. Nós jogamos juntos. Então, a gente tem essa parceria. Foi assim que eu cheguei para cá. Graças a Deus. Agora, com relação a Zé Bondes, a questão da próxima partida, retira e enfrenta Pedra Azul, é fora de casa, mas também Pedra Azul tem esse exemplo da renovação, muito menino novo lá, pouca experiência, um gol apenas no campeonato até agora. Eu ainda não consegui não assistir às outras partidas, mas ainda não consegui identificar por que da dificuldade de retiro, sinceramente, nessa partida. São duas vitórias, como eu disse, uma empate e essa é a única derrota. E aí tem a tranquilidade de jogar fora de casa quando a Pedra Azul já classificada, né? E ainda tem a oportunidade de liderar a competição. Então, o que se espera de retiro para essa partida contra a Pedra Azul e a próxima fase, né? E essa derrota dá uma esfriada, dá uma segurada, ou ainda podemos ter expectativa? Quer dizer, a torcida de retiro ainda pode ter muita esperança aí com o retiro para a continuidade do campeonato. Vamos, tipo assim, a torcida pode esperar muito, né? A gente está aí para jogar. Sabemos que o time de Pedra Azul é um time bom, né? Já enfrentamos eles outras vezes. Na Copa Folha Regional não tem time fraco. Todos os times são bons. Então, a gente vai lá fazer o papel nosso, né? Então, a gente vai tentar ganhar o jogo. Não quer dizer que a gente está classificado ainda, né? Vai depender de nós também. E nós também não podemos cochilar, porque o empate garante a classificação. Mas só que nós temos que utilizar também que tem um time, né? Igual o Taio Beiras mesmo. O Taio Beiras e o Idaia Bira. Se o Taio Beiras empatar com o Idaia Bira, eles igualam junto com nós na pontuação. E se nós chegarmos de perder, lá é ruim para nós. Então, nós temos que ganhar o jogo ou o empate. Nós não podemos pensar de jeito nenhum de perder esse jogo. Para quem quer chegar na próxima fase, tem que ir para ganhar, né? É isso aí. O Jânio está aqui conosco também. Vai ter pergunta aí também, Jaqueline? Vai ter pergunta. É para o senhor Demóx? É o nome dele? Demóx? José Demóx? José Demóx. José Demóx. O cara só não fez gol contra o Galo, mas fez gol contra todo mundo. Acho que é uma falha aí não fazer gol contra o Galo, porque contra o Galo é fácil. Vai lá fazer? Senhor Demóx, estou aqui na dúvida, querendo saber qual é o time que o senhor torce. Essa menina é polêmica, Demóx. Essa menina, eu acho que ela está querendo saber se é esporte ou Santa Cruz. É essa que é a pergunta que ela está querendo. Eu acho que ela é polêmica, viu? Mas ela é pernambucana? Não, não, não. Ela é pernambucana? Não, não, é mineira. Mineira. Como é o nome dela? Jaqueline. Jaqueline, boa tarde, Jaqueline. Prazer em falar com você, viu? Na verdade, Jaqueline, antes eu torcia, eu torcia, eu era torcedor antes, né? Eu torcia aqui em Minas, como eu estou em Minas agora, eu torço pelo Cruzeiro, que eu faço parte do março do Cruzeiro, né? Normal, normal, está em casa. Nós fazemos parte do março do Cruzeiro. Agora, se você perguntar em São Paulo quem eu torço, aí eu vou falar que eu não torço para o time nenhum. Agora, quem estiver jogando é que eu... Quem ganhar para mim está tudo tranquilo. Agora, você parece que é atleticano. Ô, Devoca, você estava contando para nós um... Mas ele ficou em cima do muro. Entre Santa Cruz e esporte, ele ficou em cima do muro. Eu acho que ele é esporte, eu acho que ele é esporte. Eu estou achando que ele é Santa Cruz. Ele é coral. Esporte, esporte. Acertei mais uma. Ô, Bondesa. Casar, 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 casar. Fala para nós aí, qual que é a expectativa sua para o jogo contra Pedra Azul? A gente teve lá, a gente viu que é só uma molecada. Realmente, eles não tiveram um grande sucesso. Mas o que vocês estão preparando para encarar esse jogo aí? Proceso, vale classificação. Vai ser um grande jogo, né? Não quer dizer que eles ainda não pontuaram no campeonato, né? Que a gente vai para lá se achando, né? O ano passado, a gente enfrentamos o time de Dayabira, que não tinha pontuado no campeonato. No último jogo, eles ganharam de nós. Só que nós já estávamos classificados também. Então, é um jogo que serve de exemplo para nós, né? Não podemos ir para lá se achando que vai enfrentar um time assim que não ganhou nenhuma partida, né? Temos que ir e sabemos que vamos enfrentar um time bom. Eles fizeram igual nós, fizeram a reformulação para, às vezes, esse ano não estar dando certo, mas para o ano que vem, possa vir com um time melhor ainda. Então, nós temos que ir focado nesse jogo. Ô, Demox, você estava contando para a gente lá em Retiro uma história que você vê em uma transmissão de um jogo aqui em São João. Conta essa bagaça para nós de novo aí. Acho que o pessoal da live não ficou sabendo, não. Como é que foi esse negócio? Ô, você, Jaqueline, nem quer me botar em pepino, viu? Eu fui jogado no time do Lobinho. Lobinho é muito meu parceiro, né? Até quero mandar um abraço para o Lobinho. Eu tenho ele como um irmão. O cara que eu admiro bastante aí. E estava tendo um jogo aí, né? E, de repente, eu fui convidado para comentar o jogo, né? Aí, subi para a cabina aí e, de repente, um senhorzinho do cabelo branco. Aí, o cara fazia uma pergunta para mim e falava 10 na frente. Ô, professor, lembra o nome do cabelo branco aí? Eu não lembro, não. Eu não lembro, não. Então, quer dizer que toda hora... Mas você sabe quem é. Você sabe quem é. Ele não foi com a cara do professor, não, viu? Você sabe quem é. Pode lembrar o nome do cabelo branco. O cabelo branco chama Zé Flores, conhecido como Zezinho de Raquel. Gente boa, gente boa. Gente boa. Gente boníssima. Só não largava o microfone, né? Ele é companheiro nosso aqui, Demóx. Essa pergunta já estava preparada, já estava no plano aqui. Fábio já estava com ela no script aqui. Ele é companheiro nosso de bancada aqui também, mas hoje ele está ausente, não pode estar presente não. Mas já que estava na pauta, nós seguimos. Com certeza ele vai estar ouvindo aí. Mas é gente muito... Gente boa demais. É da resenha, é do futebol. Pode ficar tranquilo aqui, viu? E bom comentarista, bom comentarista. Eu estava só pegando a carona dele. Eu estava pegando a carona. Eu falei, Lobinho, eu vou descer para comer um churrasco aí que o velho está comandando tudo lá. Deixa eu descer aí. Aí desci. Meus amigos, queremos agradecer pela participação de vocês aqui. É muito bom tê-los conosco aqui no Papo de Crack. Obrigado pela recepção lá em Retiro. Um abraço, viu, Zé Bondeza. Parabéns pelo futebol, pelo que tem desempenhado aí na seleção de Retiro. Parabéns, Demóx, por continuar apresentando o seu futebol para a gente. Eu sei que você ficou um pouco chateado comigo ali, porque falei o veterano, a experiência ainda, mas é sempre muito bom ver a qualidade da forma, como diz o Fábio, do toque de bola. Isso abrilhanta muito o espetáculo. Foi muito bom estar com vocês nessa partida, nesse domingo. Felizmente para nós, com a vitória da Paraisense, mas obrigado por tudo que aconteceu aí, obrigado também pela participação conosco aqui hoje, viu. Valeu, estamos juntos. Um abraço aí e até a próxima. Tomara que tenhamos uma oportunidade de ter Paraisense Retiro, mais uma vez nas fases finais, quem sabe até na final, né. É muito bom aí. Um abraço e até a próxima, viu. Um abraço, até a próxima. Valeu, Zé. Um abraço. É isso aí. Então vamos continuar daqui, né. Mais uma vez lembrar de... ...da recepção lá em... ...em retiro. Ali a Secretaria de Esporte com som, né. Som da Caroba, também, a Prefeitura. Tudo aquilo que é disponibilizado para nós ali, né. A estrutura que foi disponibilizada para a gente ali. Obrigado mesmo pela recepção. Segue o lance aí. Fala aí, Jânio. O que você viu lá na... ...em retiro, Paraisense. Você esteve ali perto. Você estava lá junto. Você estava nos bastidores ali, no banco de reserva. Conseguiu ouvir algumas coisas. Foi expulso até... Não, foi não. Não fui relatar na sombra. Ele tentou... Ele tentou fazer as vezes de Rodrigão, mas Rodrigão... ...não tem jeito não. Se supera, né. Boa tarde, ouvintes da rádio... ...no Papo de Craco. O programa... ...87,9 FM. É, Lombardi. Como você falou ontem, nós estivemos lá numa cidade de retiro. A Paraisense... ...quebra um tabu. Para quem não saiba, né. A Paraisense nunca tinha vencido o retiro lá em retiro. Muito difícil ganhar deles. Tem que exaltar a vitória daqueles atletas. Os atletas, o comprometimento da comissão técnica, juntamente com os atletas, mostrou que a Paraisense está nos trilhos certos. Está no caminho certo. Uma vitória para coroar a união daquela equipe. A gente tem que ressaltar a forte equipe do Rec, né, que é do retiro. É a primeira vez que São João vence em retiro. Uma vitória maiúscula, né. Não vou aqui destacar um ou outro jogador, mas quero destacar aqui o conjunto da Paraisense, né. Liderada ali por Moab, a dupla de zaga muito bem fixada com Las Vegas e Samuel, Júnior e Traia, que fez mais uma vez uma bela partida. Luciano, Clérison, Massinho. Mas eu queria citar todos eles, né, e no fato citar ali, né, Dieguinho, Emerson, né, e principalmente aqui o treinador que ela é. Só a gente que está lá dentro sabe a pressão que ela sofre e a atitude que ele teve. Parabéns à Paraisense, aos jogadores, né, mandar um abraço ao pessoal de retiro. Principalmente meu amigo Vonin, que participou da transmissão lá, Cacar de bola, né, professor Demox também. Que, para quem não sabe, eu até mandei para a Fábio ali, Demox disputou por São João a categoria Master lá no Campeonato da Lagoa, né. Que era o Flamaster, né. Eu achei que você ia falar que você treinou ele também. Não, não, não. Não cheguei nessa fase. Indiscutivelmente não, né, ele tem uma bagagem. Mas pude acompanhar o Flamaster, mandei a foto ali para a Fábio. Realmente ele sabe os quatro cantos do campo de futebol, né. Mas é isso aí, vamos esperar aí o melhor, né, esperar o... Esperar aí o melhor da Paraisense sempre, né. Agora a Paraisense está classificada e aguarda aí o confronto das quartas de final. Ô, Jandro, você falou no início aí que não ia citar nomes, acabou citando. Acabei citando. Na hora eu ia te contar assim, você não vai citar, mas eu vou citar. Mas eu gostaria de ter uma parte, desculpa o Charles e o Jaqueline já passando na opinião suas aqui na frente aqui, mas é que eu fico, deu o microfone na minha frente e eu fico coçando para falar. Mas eu gostaria de falar assim sobre a questão daquilo que eu consegui visualizar. Primeiro, a Paraisense me convenceu, estou falando, não é por mim, a Paraisense me convenceu. Tudo aquilo que a gente questionou parece que aconteceu nesse jogo, né. Nós falamos sempre da questão do elenco da Paraisense. Mostrou que nesse jogo que tem elenco. Muitos desfalques, mas quem substituiu, substituiu no nível. Enfrentou a forte equipe que é Retiro. Você trouxe uma informação importantíssima que é a questão de nunca ter vencido lá e conseguiu vencer esse time, porque esse time é muito bom, né. Eu gostaria de destacar com a continuidade da raça, da gana, da vontade de Traia. Eu gostaria de destacar, de fato, o sistema defensivo da Paraisense. Eu gostaria de destacar a atitude de João, não pelo motivo pelo qual ele não esteve titular, mas depois por entender e aceitar a correção, né. Ele se comportou muito bem, entendendo que realmente era merecedor daquilo. Gostaria de destacar essa atitude de Quelet, mostrando que realmente ele tem um papel de autoridade, sem ser autoritário. Da atitude de Quelet, dessa vez, daquilo que nós questionamos com relação às substituições, ele soube comportar-se bem, com a Paraisense, quando precisava avançar e conseguiu. Você fez comentar nesse sentido? É, não, mas mostra que nós estamos alinhados nesse mesmo pensamento. De ter... Fugir até a linha aqui, Fábio. Mudar-se na hora certa, né. Avançar, buscar o ataque na hora que precisava e depois teve a... Fez as alterações no momento adequado para... Defender o resultado. Defender, segurar o jogo. É Copa. E é campeonato, você tem que jogar com as estratégias, né. Então, se comportou muito bem nesse sentido. Aí, Rafael fez boas defesas naquilo que precisou. Eu fiquei com medo, o medo danado de Rafael tomar um cartão vermelho. Ô, Rafa, eu sei que... Vou dizer a pitada aqui com relação à arbitragem. O goleiro não interessa. Você pode botar 200 mil minutos de acréscimo lá. Mas o goleiro tem prioridade na hora do detenimento. Ele poderia ter dado o cartão amarelo a Rafael por ter retardado a... 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 A reinice de partida, num tiro de meta. Mas enquanto ele estava caído lá, não. Minha opinião. Né. Agora, eu fiquei com medo dele tomar um cartão vermelho. E ele tem que ficar preocupado com isso. Na hora da substituição, por exemplo, Poderia ter saído ali atrás do gol. E ele veio pelo meio do campo. O juiz já estava indignado. Já estava meio... Fiquei preocupado com essa questão. E nós temos goleiro à altura para substituir. Então, resolve, substitui ali. Se está pensando que está machucado ou não. Nós passamos já por isso lá em Rio Pardo. Bom. Mas hoje eu não gostaria de fazer questionamentos. Não gostaria de criticar. Gostaria de parabenizar o comportamento da paraisense. Vi Emerson com muita vontade. Desde aqui estava com muita vontade. Porém, agora com mais acertos. Gostei da participação de Clérison na partida. Foi um dos que cobrou o escanteio para o segundo gol. Gostei da participação do Luciano. Primeiro teve o gol. E alguns aí até comentaram que foi um dos melhores jogadores em campo. Eu, na minha opinião, o melhor jogador foi Traia. Para mim, sem dúvida nenhuma. Enfim. Então, parabéns à paraisense. É essa paraisense que nós acreditamos que vai chegar na final da competição. Agora, não é que ganhou essa partida e que podemos achar ou escorar nessa vitória brilhante, maiúscula, que está tudo ganho. Nós já vimos que... E eu não sei se agora vamos torcer para que a segunda partida da próxima fase seja em casa. Porque o paraisense parece que está jogando melhor fora. Charles, você que assistiu de casa, você que assistiu de casa, viu, assim, talvez não viu aquela emoção de dentro do campo que a gente viu lá. Qual que... Como se comportou ali o sistema defensivo da paraisense? Faz a avaliação sua para nós aí da defesa. É isso aí. Primeiramente, boa tarde a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. E todo mundo hoje está de parabéns, certo? Como bem comentado pelo melhor locutor das Gerais aí, hoje é só elogiar os caras. Mas eu poderia começar elogiando aqui o Fábio, né? O que o Fábio tem a ver, né? Transmissão. Imagina aí, tem um torneio e aí chega a notícia que a seleção da cidade ganhou, venceu. Ótimo, a gente fica feliz. Mas você poder assistir, escutar a boa narração aí do Lombardi, isso aí é bom demais. A imagem muito boa, isso aí a gente precisa destacar, tá bom? Primeiramente. E a seleção, sobre a parte defensiva e estratégica, para mim deu tudo certo. Não tomou nenhum gol. Se fosse para eu avaliar aqui nota 10, não dá para questionar uma coisa que não teve, né? 100% de aproveitamento. 100%, a parte defensiva foi 100%. Jaque, o nosso tão contestado meio campo, dessa vez, dessa vez, valeu o ingresso? Não. Então, seus comentários. Não. Qual jogo você assistiu? Não. Não, não. O meio da Paraisense está com problema, é problema grave, que ela tem que vestir aí. Para mim, a Paraisense jogou bem, mas não convenceu. Ainda não convenceu, o meio de campo ainda está errado. Muito errado, no caso. Luciana ali deu uma ajudadinha, né? Ele foi considerado o melhor jogador em campo. Para mim, foi traia, vou concordar com o Lombardi. Calma, que não tem a eleição aqui. Calma quando tem eleição. Calma, nós somos a crítica. De que tempo vai ter eleição? Calma. O meio de campo ainda precisa de umas reformuladas. Eu acho que o Pelé tem que parar de insistir em Clérison. Ele já vem de jogos em baixa, na minha visão. Ele não está jogando um futebol que a gente esperava. Mas a equipe toda está de parabéns. Só o meio campo ali, que eu acho que ainda precisa de um toque para ficar perfeito. Fechou. Ô, Jânio, agora eu tenho um questionamento. Você é o treinador de goleiros da Paraisense. Acho que você é o cara, se não for o primeiro, o segundo cara mais apaixonado pela seleção em São João. A disputa é pesada entre os seis e Zezinho. Eu acho que se deixar os seis e dois, é preciso que os dois saia na mão para ver quem ganha esse troféu. Mas eu tenho um questionamento para fazer para você de uma coisa que eu reparei no goleiro. Quando o goleiro chama um zagueiro para dar o chutão ou para sair jogando, automaticamente você perde um jogador na defesa para a saída de bola. Então, isso é um erro grave. No futebol atual, o goleiro tem que saber sair jogando com a sua defesa. Por quê? Porque se for num momento de pressão, e nós tivemos ali cinco ou seis atacantes fazendo pressão com a Paraisense, se você chama o zagueiro, você diminui a quantidade de Paraisenses que estão aptos a sair com a bola. Na defesa, né? O goleiro jogou muito bem, não tem questão nisso não, mas eu acho que é uma coisa que vocês têm que corrigir mais no treinamento. E não é só o Rafael, os outros goleiros também entrou a mesma coisa. Eu notei isso aí. É fundamental no futebol atual, o goleiro sair jogando no time de meta. E é falado para eles direto nos treinamentos e treinado isso aí. No jogo eles não executam. Isso aí já é histórico. Vem de longa data isso aí. Como você falou, quando o goleiro está com confiança para poder sair jogando, ele automaticamente ganha um defensor a mais na defesa. Quando ele coloca o defensor para sair jogando como goleiro, perde-se um defensor. A gente fala deles e eu me incluo neles também, porque é uma falha que tem desde longa data dos goleiros aqui. É poucos que quebram o tiro de meta, é poucos que têm habilidade. Rafael, ele é muito bom com as mãos, bom com os pés, mas ele gosta que os zagueiros, de preferência, eu sou companheiro de zagueiro que é Las Vegas, a sair jogando ali ou arremissando a bola em tiro livre para o meio campo ou para as laterais. Você falando de goleiro, Rafael está suspenso para a próxima partida. Por isso que o Ricardo entrou ontem, já para pegar ritmo. Como o Lombardo falou, e você falou também, ótimos goleiros, né? Fernando Henrique também está em ótima fase. Três ótimos goleiros e tem total confiança do grupo. Assim como os outros jogadores que estavam lá no banco. A gente ontem estava muito preocupado com o número de cartões amarelo. Aproveitando a deixa aqui, quero fazer uma cronologia sobre os árbitros. O árbitro que não consegue conversar com os jogadores, o árbitro que não consegue inibir os jogadores com diálogo, ele não serve para ser árbitro. O árbitro que se dá um bom dia para ele, uma boa tarde, ele aplica cartão amarelo, vermelho, discutivelmente, ele é muito fraco. Você tomou cartão vermelho ontem? Tomei e não foi relatar na sombra. Está explicado o porquê da sombra ir com o árbitro. Não, não é por mim, porque eu não entro em campo. Não é por mim, porque eu não entro em campo. Ele podia ser mais educado, me pedir para retornar para o campo, para o meu banco. O que ele fez? Ele simplesmente levantou o cartão vermelho e é tão mal preparado, tão mal preparado, que não relatou em sombra. Já não é, no meu caso, o meu amigo Rodrigo, que já é uma fama mundial, ou internacional, ou municipal. Rodrigo levou o cartão vermelho, porque um árbitro dá 13 minutos de acréscimo. Eu nunca vi isso, futebol amador, não. Só quando esse árbitro apita, ele deu meio tempo. Aliás, prorrogação, né? Ô, Jânio, eu já vou pedir ao Alex para colocar ele nas finais e nas semifinais. E quanto mais a live durar, mais gente vem para assistir para nós aí. Mas eu acho que com relação, não vou entrar no mérito de cada caso, não estava, não sei o que falou, não sei o que, mas a questão dos acréscimos, eu acredito que o do primeiro tempo, sim, eu acho que foi um pouco extenso. Mas no segundo tempo, a Paraisense é estratégia, a Paraisense também estava no direito, vencendo 2x0, estava garantindo classificação, jogando fora de casa. Mas eu não acho que os acréscimos não foram acima do... Teve muita parada. A Rafa segurou um pouco o jogo, teve atendimento de outros jogadores, eu acho que parou muito o jogo, viu? É muito... O critério que ele usou, Aldo Júnior tomou um cartão amarelo? Cinco cartões amarelos da Paraisense e três de retiro. Assim, ele não tem critério nenhum, indiscutivelmente. Pode ser um belo árbitro? Lá para a Alex. Para nós aqui, não. Ele é um péssimo árbitro e nós temos árbitro aqui melhor que ele, dez vezes anos-luz. E se vim apitar em São João do Paraíso, com certeza será muito bem recebido. Ô, Jânio, eu vou discordar de você aqui em tudo. Para mim, desses jogos da Paraisense, foi o primeiro árbitro que não errou a ponto de prejudicar um ou outro. Apitou muito bem, deu desconto, na minha concepção, no padrão. Dez minutos no meio tempo para concluir a cera que a Paraisense fez. Treze minutos no segundo tempo foi pouco para concluir a cera que a Paraisense fez. No direito, está ganhando, tem que fazer cera mesmo. Isso demonstra que o time é cascudo. A única falha dele ali que eu vejo foi de não ter avermelhado traia durante o jogo, porque, embora ele não teve a intenção de pegar o pé de apoio do jogador, mas pegou. Mas, no mais, foi o melhor arbitragem de todos os jogos da Paraisense, na minha concepção. Já seguindo a pauta aí, Jânio, qual que é a sua nota para o meio campo da Paraisense? 9,99. Se é quase um dez, não precisa questionar. Lombardi. Eu também dou nota 9 para a seleção para a Paraisense, de um modo geral. Tanto gol, zaga, meio, ataque. A mesma nota aí, 9,5 para a Paraisense. Eu acho que é indiscutível. Trouxe novos ares para a gente. Eu acho que trouxe novos ares. Moab jogou 90 minutos, o que não é normal, não é comum. Normal é, não é comum. Jogou os 90 minutos, jogou ainda bem, com qualidade. Então, a Paraisense, você vê que, depois do jogo ali, estava muito mais descontraída. Vieram conversar com a gente também. Quer dizer, parece que solta um peso. Então, eu acho que é para lavar um pouco a alma para a próxima fase. Então, 9,5 para a Paraisense, em cada setor e de um modo geral também. E foi muito importante essa vitória para nós. Jack, o ataque, qual a sua nota? Vou dar um 9,5. 9,5? Gostei. Não precisa justificar, não, ou vai justificar? Porque já está explícito, já. Opa, eu agora? Vamos lá. Olha, pelo todo, por não nos decepcionar, o resultado não foi em cima de qualquer time, foi em cima do Retiro, jogando lá na casa deles. Então, é 10, é 10 em tudo aí. A nota é 10, porque 10 é o máximo, se não era mais. Eu vou fazer minhas cobranças aqui, porque eu cobro mesmo, não tem, meu pé me dói não. A vitória, a vitória dá tranquilidade para o treinador trabalhar, para ele fazer mudanças, para ele melhorar o time. Mas o time da Paraisense precisa melhorar. O setor de meio campo continua muito fraco, muito abaixo da média, a média, e precisa melhorar muito, precisa melhorar muito. Não é a vitória que vai mascarar a baixa atuação do pessoal, não. Porque os gols foram de bola parada. A criação do meio campo, para colocar jogador em condição de ataque, foi baixa. Então, para ser campeão, tem que ficar de olho nisso aí. O meu grande destaque desse jogo, eu vou falar para o senhor Clemente Gonçalves. Clemente Gonçalves foi o craque da partida. Ele demonstrou autoridade ao barrar quem tinha de ser barrado, fez a mudança que precisava fazer, e trouxe os três pontos para São João, três pontos nas costas de seu Clemente Batista. Primeiro, o craque do jogo. O segundo, para mim, pela quarta vez seguida, Matheus Traia. Está aí com você, Jaque. Craque do jogo. Traia? Sem dúvidas. Eu acho que Adriel, ele não erra em falar que Traia é um dos melhores jogadores da Paraisense. O torcedor Paraisense tem que agradecer pela convocação de Traia, o que esse cara entrega dentro de campo. É sensacional. Eu estou observando ele mais agora, o modo do jogo dele, porque ele merece todos os elogios possíveis, porque o que o cara está jogando, se todo o time da Paraisense tivesse a raça de Traia, nosso time estava 10. Antes de Charles dar o voto dela, é o que eu falei no grupo lá. Eu falei, o time da Paraisense, vocês precisam botar o pé no chão, porque nós temos a mania de falar que somos os melhores do mundo. Mas a função nossa aqui na rádio é essa mesmo. É inflamar o nosso ego, é inflamar o nosso time, é inflamar a nossa audiência, porque para nós vocês têm que ser os melhores do mundo. Mas bota o pé no chão, porque o melhor é quem ganha. Se você não está ganhando, você não é o melhor. Certo? Bota o pé no chão, faz as correções que tem que fazer e se espelhem nesse cara aí. Traia. Se todos os jogos, vocês colocassem o amor pela Paraisense na ponta da chuteira, jogar com a garra, a vontade, a gana que o Traia tem de ser campeão, eu tenho certeza que você poderia deixar o troféu aqui. Agora, se como disse nosso amigo Tonão, ficar de mimimi, infelizmente não vai para frente não. Vai, professor. Olha, não discordando, porque eu concordo com tudo que você falou a respeito de Traia aí, eu vou, meu voto vai para Marcinho, viu? Porque o futebol é assim, a bola é jogada, pode jogar bonito, pode tocar, pode fazer o que for, mas se não tiver gol, não adianta nada. Tá certo? E Marcinho, todo jogo, quase todo, eu estava deixando dele. E o gol dele ali foi super importante. O primeiro gol dele ali, deu uma levantada no time, deu uma acalmada, e beleza. E depois logo veio o segundo. Então, meu voto é para ele, mas não discordando de nada do que foi dito a respeito da raça do nosso jogador aí, Traia. Tá certo? Jânio, craque do jogo. Eu estou contigo aí, que ela é mente. Porque a atitude, ele, 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 ele teve uma conversa com a gente lá, com a comissão técnica lá, avisando da decisão, né, dele, ele conversou antes, era uma decisão dele, pessoal, né, e com respeito ao, ao, ao restante do elenco. E, é, a comissão, também, com certeza, deu todo o apoio para ele, independente do resultado, se perdia, ou se ganhava, se fosse criticado, não, ele tinha um aval, né, então, o craque do jogo foi que ela é mente, lógico, a, a para isença, os atletas fizeram bonito, e vale, eu quero destacar aqui também, o Carlos João, né, porque logo depois, no final da partida, ele também pediu desculpas, aquela mente, a todo o elenco, né, mostrando que lá não tem, não tem, não tem dom de camisa, não tem, e outra, isso tem que ter comprometimento, a para isença, a para isença, só joga na para isença, quem tem comprometimento, respeito e amor por essa camisa, então, é, parabéns João, parabéns, que ela é mente, e parabéns ao grupo da para isença, que ela é mente, o grande craque do jogo. Lombardi, craque do jogo, a senhora falou, não? É, não, do craque eu não falei, eu falei de toda a para isença, falei de todo o time, falei também dessa questão do que é ler, a, a atitude dele, é, não nos surpreendeu, mas foi, importante para a seleção, pelo menos, no momento, até mesmo no momento que a, a para isença precisava tanto, ele foi lá e assumiu a bronca, a responsa, parabéns mesmo, mas dentro de campo, sem dúvida nenhuma, é, não tinha, só falei de o máximo, né, mas não tinha citado realmente a bela participação de Márcio, mais uma vez, mas sem dúvida nenhuma, melhor em campo, de retiro, foi o lateral Ed, e da para isença, traia, tirou todas lá atrás. Como de retiro, eu achei, para mim, foi Demox, para mim, ela acerta a bola de um jeito ali, que é, é Demox mais 10, ele coloca a bola onde que quer, moço, 47 anos, o cara é diferenciado, ele estava até brincando com o Vonin lá, assim, eu falei assim, Vonin, você achou que ele ia errar, né, meu parceiro? Se deu mal, acertou todas. Agora, Fábio, você imagina Demox, Vonin, e Gênesis, no mesmo time, pensa nos camarada, bom de bola. Agora, vou botar o César no encrenque aqui, Diego Piqui, meteu dois gols, deu um passe, assistência, colocou Berizal no bolso, colocou Madiel no bolso, colocou Legro no bolso, e trouxe, eles tudo para a Indahabira, junto com três pontos. Quem, quem, jogou mais? Massim ou Piqui? Vai, Jean, é com você. Ah, com todo respeito, meu amigo Diego, meu artilheiro é Massim, então, acabou, sem dúvida. Como só, eu sou, eu sou torcedor aqui, muito convicto da Paraisense, e fica difícil votar em outro, mas, Diego Piqui, arrebentou mesmo, hein? Mas, Massim é um cara muito regulador, lá, né? Massim arrebenta em todas. Massim, lógico. Lombagem? Ah, não, sem dúvida, o cara é o máximo. 4 a 1, 4 a 1. Sem dúvida, né? Você já votou? Você votou no Diego? Eu assisti o jogo, de Berizal lá, para mim, Diego, foi uma das melhores partidas dele, nessa Copa Folha Regional. Você está falando nessa rodada, ou até agora? Nessa rodada, nessa rodada, Berizal em Daabira, foi o melhor jogo disparado, de um jogador, nesse campeonato. mas eu digo assim, a sua pergunta é... Nessa rodada? Só nessa rodada, entre os dois? É, porque os dois estão empatados com 3 gols, os dois comandam a bagaça. Nessa rodada, aí é óbvio, que se ele fez 3 gols lá, sem dúvida nenhuma, né? Apesar de não ter assistido o jogo, mas quem faz 3 gols em uma partida, ou faz 2 gols e várias assistências, assim, aí não tem como discutir, né? Mas, no... Um contra um ali, eu sou mais... Massinho. Ô, ô, mas a gente tem que ver o... Jogou contra quem? É, vem. Contra Berizal, contra o líder. Ah, por amor de Deus. Não, não, jogou contra o líder, amor. Massinho, Massinho jogou, Massinho enfrentou nada mais, nada menos que o REC. Líder, Fábio. Não, tem nem comparação. Fábio líder? Ex-líder, né? Quem é o líder agora? Por enquanto, né? Quem é o líder agora? Segue o líder. Um abraço, Rodrigão. Essa é pra você, brother. Classificação na tela aí, confere vocês, que eu não vou falar nada. Vai lá, Lombar. É, aí, Paraisense, então, lidera a competição. Saco de pancada maior de quem é? 9 pontos. Pois é, tem que inverter o saco de pancada, né? Que tá parecendo o saco de pancada tá maior com a, tá na proporção da quantidade de pontos. Tem que inverter esse negócio aí. Tem que ser aquele que, né? Leva mais pancada. No caso, quem tá com o último lá, que leve a pancada. Aquele lá tá tão pequenininho que não dá nem pra ver quem é. 9 pontos, Paraisense. 8 pontos, é de Berizal. Vale ressaltar que Berizal já encerrou. Paraisense também, já encerrou a primeira fase. Ou seja, Paraisense fica na frente de Berizal aqui. Em terceiro lugar, então, vem da Beira com 7 pontos. Ao lado do Retiro, que também tem 7 pontos. Ambos, ainda tem uma última rodada. Assim também, como tem o Beiras, que tem 4 pontos. E Pedra Azul, 0. Pedra Azul já está eliminado. O máximo que chega é a 3 pontos. Ou seja, definido lanterna do grupo B. Definido o saque de pancada do grupo, então. Agora, nos confrontos, já pode aqui, eu deixo pra quinta a questão dos confrontos. E daí a Beira vai enfrentar, já falei. E daí a Beira vai enfrentar Tayo Beiras, valendo aí a classificação. Valendo a classificação. Tem só um jogo que nós esquecemos aí. Ninheira 0 e Águas Vermelhas 0. Aí já é no outro grupo, no grupo A. Dois pontos cada um, quer dizer, as duas equipes, era o jogo pra classificar aí. Eu sou capaz de falar que nesse grupo B, o quarto lugar, vai classificar o que levar a menor pancada. Porque os dois vão pra última fase, Águas Vermelhas vai pegar Rio Par, fora de casa. Ninheira vai pegar a divisa, fora de casa. Ninheira já levou uma cacetada de Rio Par de 3 a 0. Águas Vermelhas levou uma cacetada de Salinas de 2 a 0. No frigide dos ovos, o que levar a cacetada menor vai passar com dois pontos. Ou você discorda, Jan? Certinho. É isso aí mesmo. A questão de Ninheiras aí, ela complicou porque precisava ganhar de Águas Vermelhas, né? E aí, não vê o resultado positivo, complica. É igual você falou aí. Né, Lombardi? Ranking do Bolão, Fábio. Mostra aí, mostra aí. Você pode tacar fogo aí. É o ranking geral, Primeiro geral? É. Belíssimo, eu em primeiro lugar, não sei como eu estou em primeiro lugar, né? Mas enfim. Empatada com o Matheus, em segundo lugar, Eriquim mais Leandro, em terceiro lugar, Diego, né? Ranking do Papo de Crack. Eu estou em quarto. Eu estou em quarto. É que não coube aí na telinha, não, não subiu aí, não. Agora, eu gostaria de destacar aqui na live, o pessoal que está fazendo comentário aqui, só para mudar o assunto aqui. No início, teve um probleminha técnico aqui, eu achei tão engraçado aqui, um dos comentaristas falou assim, ó, coloca a Bombril na antena aí que funciona. Legal, né? Olha o Bombril, viu, Fábio? É só pôr o Bombril aí na antena. Minha paciência com esses comentaristas estão boas, viu? Hoje está boa, hoje nós ganhamos a moto, hoje a paciência está boa, já acabou. Está na tela aí o ranking? Eliel disse que já recebeu a camisa da seleção paraisense, ele acho que está em Montes Claros, é Montes Claros? É, Eliel, já recebeu aí a camisa da paraisense, né? E Maria está mandando um recado aqui, viu, Jânio? Vamos lá. Jânio, você falando aí da questão dos treze minutos de acréscimo dos cartões, aí ela está falando aqui, ó, fala isso para o Rodrigão que amarelou o time do Muquem todinho no primeiro tempo e deu dez minutos de acréscimo. Só ressaltar, não foram tantos cartões assim e o tempo de jogo. E não foram tanto tempo assim. Não foi tanto tempo assim, foi nove minutos. Não foi dez. Na tela aí o ranking do bolão da bancada, já que vem em primeiro, o segundo lugar agora acertou uns dois placar nesse final de semana aí, não vou nem falar quem é o cara. Em terceiro empatado, Lombardi, Adriel. E em quarto, Mauro Antônio. Mauro Antônio estava em segundo, caiu para quarto. Esses dois aqui nem participam, acho que eles têm medo de dar palpite. ou têm medo de apostar, ou não entendeu a dinâmica de jogo. No caso meu, se você acertar cinco placar, você passa na frente de todo mundo. Questão de força maior, não posso passar. E a premiação, e a premiação aqui. Está tudo lá. E a premiação aqui, do Papo de Crack, quem vê se vai ganhar o quê? Vai ganhar um oi, um like. Oi não, oi não. vou ganhar esse PIX de 200. Deus do céu. Espero ganhar. É isso aí. Tem um pessoal aqui que estava perguntando também sobre a questão da como vai ficar o chaveamento. Então, o primeiro colocado do grupo A enfrenta o quarto colocado do grupo B. O segundo colocado do grupo A enfrenta o terceiro colocado do grupo B. E assim sucessivamente. Depois, como havíamos presumido a questão da classificação, da qualificação técnica, que chama a questão da média aritmética, porém, não. O chaveamento, viu, Fábio? Estava discutindo, inclusive, na viagem, mas pelo regulamento, Alex, solicitei Alex o regulamento, passou para mim, e estava estudando aí a questão do regulamento. Então, funciona da seguinte maneira. Primeiro, contra o quarto de cada grupo, e assim sucessivamente. E na, na fase seguinte, na semifinal, o chaveamento já está cruzado. O primeiro, o vencedor do, por exemplo, o Paraisense, se hoje tivesse, suponhamos que terminasse dessa maneira. Vou colocar na tela. Eu já pensei isso antes e fiz a animação antes. Foi o que eu acertei. Vamos ver se tira a dúvida dessa galera aí que toda vez na transmissão pergunta, toda vez no programa Papo de Craco pergunta. Vamos ver se a gente tira a dúvida desse pessoal definitivamente. Mas, concluindo, pode ser que, por exemplo, se hoje estivesse terminando assim, o Paraisense ia enfrentar lá do outro lado, o quarto colocado, que hoje é... Não tem os times aí. Águas Vermelhas, né? Primeiro contra o quarto de lá. E aí poderia dar... Primeiro e segundo do grupo B, do lado de lá da chave. Terceiro e quarto do A, do lado de lá da chave. Primeiro e segundo do grupo A, do lado esquerdo da chave. Terceiro e quarto do B, do lado esquerdo da chave. Ou seja, São João só pega Rio Pátio se for na final. Não, depende. É, ué. Ó, primeiro e quarto. Primeiro do A, quarto do B. São João tá no grupo B. Primeiro do B, pega o quarto do A. Segundo do B, pega o terceiro do A. Eles trombam, depois eles trombam de novo na semifinal. É, ué. Pois é, mas o segundo, o segundo colocado no confronto da semifinal, depois nós vamos discutir isso pra... É importante deixar isso pra quinta-feira, mas, o confronto, o primeiro colocado do grupo A vai enfrentar o quarto do grupo B. E aí, no chaveamento, o segundo colocado do A enfrenta o terceiro colocado do B. é isso mesmo que eu tô falando. É, ué. Aí, quem ganhar desse aí, eles trombam de novo. Pois é, mas a Paraisense pode ficar em segundo colocado do A, mas se bem que o Rio Pardo não vai ficar em terceiro do B. É, se a Paraisense ficar em primeiro ou segundo, só pega o Rio Pardo no eventual final. Mas se ficar em terceiro e quarto, já tromba agora de estalo. O Rio Pardo pode ficar em segundo lá, e a Paraisense pode ficar em terceiro aqui. Ah, mas eu aposto em qualquer um aí. Rio Pardo é primeiro lugar lá. Quer botar o Pix? Tudo ainda pode acontecer. Ah, eu pago a aposta. Tudo é possível. Eu dobro a aposta. Vamos embora. Ih, aí quem tiver no chat aí, quem tem coragem, então. Quem tiver coragem. Certo? Então, o chaveamento já está pronto. Né? Então, a gente não comentou aqui, mas sabadão, a grande final do Rural, e o pessoal durante a semana aí vai alimentando a resenha, viu? Mandando uns videozinhos para a gente compartilhar aí dos dois lados. Né não, Fábio? Para poder crescer a vontade do pessoal de ver essa final. Nós estamos ligados, estaremos lá, se Deus quiser. E quem está cobrando também comentário sobre a final, tem o programa quinta-feira que aí vai ter muito. Quinta-feira, é isso. Especialmente para a grande final. Vamos dedicar a final aí à quinta-feira. E se essa galera amarelar, nós esperamos aqui esteira. Um de cada. Aqui no papo de craque. Boa, boa. Vamos ver se vocês vão amarelar. Está convidado. Não amarela não, gente, é um de cada aí. Ou mais, né? É Fábio que manda aí. Conversa com o Fábio. Não, está aberta a porta ali. Está até aberta agora. Se chegar, põe entrar aí. Ó, e só mandar um abraço para a galera da Mendes. Nós vamos começar uma copa, uma liga aí, tipo uma copinha que a gente faz todo ano de futsal. E estamos aí na reta final de organização. E de vez em quando eu vou estar comentando rapidinho. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Só para finalizar aqui, tem um comentário do nosso ouvinte. João Sena. Antigamente ele era João Nax, goleiro lá do ADEC. Hoje é João Sena. Vamos ouvir o que ele tem a falar aí. Fala, galera do Papo de Crack. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Quero deixar aqui meus parabéns para a Paraisense. Bela partida lá em Retiro. Quero fazer uma ressalta. A Paraisense não vinha, a verdade seja dita, né? Não vinha fazendo bons jogos, principalmente dentro de casa. Mas lá, contra a forte e competente equipe do REC, do Santanão do Retiro, todos nós sabemos, que é uma equipe muito qualificada, de bons jogadores. Conseguiu impor seu ritmo, conseguiu colocar a bola no chão e conseguiu principalmente se portar com uma equipe finalista de Folha Regional. Eu comentei isso na live ontem, conversei com umas pessoas hoje e falei a mesma coisa. A Paraisense não vinha se portando, não tinha se encontrado ainda com aquela equipe que chegou na final da última edição da Folha Regional. E nesse jogo de domingo conseguiu se impor e conseguiu se colocar como uma equipe finalista. Então é isso, classificação merecida, vamos que vamos, não deixa a peteca cair e agora é... vamos para os próximos jogos aí, porque vão ser jogos importantes. Eu tenho plena convicção que a Paraisense é uma equipe qualificada para chegar na final de novo e se Deus quiser, sai com o título esse ano. Vamos ficar por aqui, gente. Agradecer ao pessoal da bancada e vocês pela audiência. Eu quero mandar um abraço à Camille e um beijo para a torcida da Esteira pelo carinho. E é isso, uma boa noite e até quinta-feira que promete, falando sobre a grande final do Campeonato Rural. e aí